Boa tarde pessoal, mais um vídeo do Fabio da Orange, dá um ligo na treta que tá ali ó, dá uma olhada na treta, o cara da TAM tá se lascando aí velho, que eu não sei o que que rolou no voo, vixi, olha a treta mineralizada velho, vixi, coitado do cara, 500 pessoas atrás do cara, dá uma olhada, vai vendo aí. Dá uma olhada na treta, tá todo mundo em cima do carinha da TAM, olha eu vou te falar, tem que ter uma paciência do tamanho do bonde, tem uma Luirinha ali braba velho, vixi, aí o cara tá falando com a chefe, vamos ver o que vai rolar, muita gente esperando. Vamos ver o que que vai acontecer, tem que o pau tá quebrando aqui mano, olha lá, a tiazinha tá braba velho, o meu voo já atrasou, parece que, parece que esse voo aí vai, é um voo pra Curitiba, que depois vai voltar pra, que depois vai chegando em Curitiba vai pegar um, uma, um transporte terrestre até Joinville. O povo tá brabo, olha lá, a tiazinha tá subindo no nosso tamanca mano, todo mundo indignado aí com a parada, vixi, cê é louco, tem até uma senhorinha de cadeira de roda ali ó, caraca que treta velho. Vamos quebrar pau aí, olha lá, a Luirinha vai causar no bairro, vai dar uma olhada naquela Luirinha ali, aquela Luirinha ali que tá causando tudo. Chegou o piloto do avião agora, vixi, mó treta, daqui a pouco vão pegar aquele carinha ali pra Cris, tá vendo? E a fila da Solentana. Bom, isso aí, vixi, amanhã correndo ali, vamos ver o que tá rolando, vamos ver se vai, vixi, a Luirinha, olha a cara da Luirinha braba. Vixi, olha lá, vixi, a Luirinha tá causando no baile, velho, olha a cabeça de nós todos, sai daí, velho. Vixi, essa aqui o couro vai comer, vixi, ela vai mandar chamar o cara que ela tava tritando. Puta aí, não quero nem ver o que vai rolar, mano. Coitado do carinha. A Luirinha tá só afiando as palavras pra quando o maluco voltar, dar bem no gogó dele. Enquanto isso, vamos observar aí, deixa eu ver, aqui tem um aviãozinho ali, tem outro ali. Vixi, ela tá só esperando, só formulando aí, ó, o veneno pra catar no pescoço do cara. Isso aí é doido, coitado desse carinha aí. Inclusive, eu acho que é um desses dois que tá ali. Ih, é aquele ali, ó. Ele vai chegar agora. Fica vendo, ah, não voltou. É esse carinha aí, ó. Olha lá, ele vai entrar. Vixi, agora sim a Luirinha vai descascar a mandioca. Olha lá, pedindo o nome dele. Ela tá procurando o nome dele, no mínimo vou fazer uma reclamação, alguma parada. Vixi, a Luirinha tá cusparando fogo, é doido. Mó treta. Mó treta, tá pegando fogo o esquema aí. Deixa eu colocar a câmera pra comer pra cá. E é isso aí. Treta no aeroporto de Brasília. Tá concorrido as tomadas aqui em Taos. Criança chorando. Outra mulher braba. O problema é que quando começa a aglomerar, a gente braba, mano. Vixi, aí a casa cai de uma vez. Aí a casa cai federal. Até o povo derrubar esse portão aí. Voadora, pedrada, tijolada, malada, cabeçada. Tudo com ar de quebrar as coisas. Mas vamos ver. Espero que tenha um desfecho. Desfecho bom, hein. Beleza, pessoal. Então é certo. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.